O lançamento da 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente é um estágio preparatório para as conferências municipais e regionais. Hoje o secretário estadual do Meio Ambiente, Genival Nunes, assinou três portarias para a organização da conferência estadual, que vai ser realizada em setembro. O tema da conferência segue a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fim de todos os lixões do país até 2014 e a implantação dos consórcios públicos de saneamento básico. O responsável pelo lixo do seu município é o senhor prefeito municipal. Quais são os caminhos que ele tem? Investir recursos para coleta, transporte, destinação final e outras derivações que podem adivir do processo de resíduos sólidos, ou entrando num consórcio, deixar de fazer o seu plano municipal e o plano municipal do consórcio servir para o município, quer dizer, é uma grande vantagem. É isso exatamente que o Estado está fazendo, é isso que a Política Nacional está fazendo. Então, com isso, a gente pretende afunilar o conhecimento, afunilar as propostas, para que a Prefeitura possa, entrando no consórcio, resolver o problema não só do município, mas do todo. Sergipe já está à frente do processo com três consórcios em licitação e um já firmado na região do Baixo São Francisco. Outras questões que serão debatidas na conferência tratam do processo de geração de emprego e renda para a população que trabalha nos lixões. As medidas visam diminuir o impacto ambiental e melhorar a situação dos recursos hídricos no Estado. Tentar tratar o assunto de forma a que ele gere poucos problemas e impacto naquilo que é de bioma de importância, não só no manguezal, que é bastante importante, mas principalmente nos recursos hídricos, por exemplo. Essa é uma tentativa que nós estamos hoje aqui discutindo para que ela possa ser firmada como uma política pública de meio ambiente. Mas muito além de discutir o processo de implantar os consórcios públicos de resíduos sólidos e acabar com os lixões, as conferências têm o papel de mudar a cultura da população brasileira, que vai precisar ser reeducada a fazer o descarte correto do lixo. Para isso, é fundamental a participação da sociedade civil neste processo. A sociedade civil é uma peça fundamental. Se a população como um todo não entender, não vai adiantar. As políticas não vingam. Como a gente diz, julgarmente, não pega. Então, para pegar, para ter liga, a comunidade tem que estar junto. Não adianta política apenas impositiva. Não é preciso que seja uma política de tomada de consciência. Por isso que eu disse que a política é lançada, ela é praticada, mas o processo de educação vai levar ainda muitos e muitos anos.